Circuito de Frenagem Para entender o circuito de frenagem de um inversor, vamos primeiro fazer uma análise diferente do seu circuito. Focaremos nesta parte do circuito, do link DC até o motor ligado na saída do inversor. Ah, não se esqueça de assistir aos vídeos anteriores para não ficar perdido nesta explicação. Temos então uma tensão aqui no barramento de corrente contínua, usarei 310V como exemplo. Preste atenção ao estado do motor, no momento ele está parado e então começa a funcionar. Quando o motor começa a rodar, ele obviamente puxa uma carga no inversor, E é normal ter uma pequena queda de tensão no link DC, principalmente no momento inicial. Até aí tudo ok. Até que enviamos um comando para parar o motor. Quando isso acontece, o inversor vai parar o motor, obedecendo o seu tempo de desaceleração. E neste momento que ele está parando, observe que a tensão no barramento DC sobe. Essa subida de tensão é normal até um certo ponto, e quando o motor para, esta tensão se estabiliza. Isso ocorre porque a inécia no eixo do motor tende a mantê-lo girando, fazendo com que o motor funcione como se fosse um gerador de tensão, colocando mais tensão no link DC. Sem querer entrar em muitos detalhes, vamos apenas lembrar que, quando o motor é desacelerado, esta tensão aumenta. Observe agora este gráfico. Ao partir o motor através do inversor, ele obedece uma curva de aceleração, até chegar a sua rotação programada. E ao mandar parar, ele obedece uma curva de desaceleração, também previamente programada, a não ser que o inversor esteja programado para funcionar com parada livre. Parada livre significa que o inversor não terá um tempo de desacelerar até parar. Ao enviar o comando de parada, o inversor vai simplesmente liberar o motor, deixá-lo totalmente livre, e ele vai parar de acordo com a sua inércia, sem um tempo definido. Caso você possa deixar o inversor para funcionar por parada livre, perfeito. Porém, em algumas aplicações, isto não é possível. É necessário uma parada rápida. Outras vezes, tempo é dinheiro, e cada vez mais as indústrias querem diminuir o tempo de espera, o tempo morto. Então, é normal que estes tempos de aceleração e desaceleração sejam cada vez menores. E é aí que mora o perigo. Quando o motor com carga muito alta, inversor dimensionado no limite, e tempo de desaceleração muito curto, vai parar, a tensão no barramento DC pode subir muito, excedendo a capacidade dos capacitores de filtro, e, então, explodir. Porém, o inversor estará seguro se configurarmos um circuito de frenagem no mesmo. Este é, então, o nosso circuito de frenagem. Observe que ele possui um GBT que será controlado pela parte lógica do inversor, assim como os GBTs da saída. E este circuito possui um resistor. Às vezes, já inserido no inversor, mas na maioria dos casos, não. Normalmente, ele é ligado à parte, no pino positivo e pino de freio, que costumam estar aqui, junto com os pinos de entrada de alimentação e saída para o motor. Aqui, ele está com a sigla BR, de Brake Resistor. Mas o nome pode variar de inversor para inversor. Atenção que nem todos os inversores de frequência possuem esta opção de frenagem, porém, é muito comum ter. Este par GBT e diodo, paralelo do circuito, normalmente está dentro do módulo GBT, abordado em aulas anteriores. E este GBT também funciona como se fosse uma chave eletrônica. Analisando novamente o circuito, desta vez com o circuito de frenagem embutido, temos o motor girando, até que este recebe um comando para realizar uma parada brusca. Quando isso acontece, a placa de controle chaveia o GBT do circuito de frenagem, colocando assim o resistor de frenagem como uma carga extra no circuito, que vai puxar a carga de forma a equilibrar a subida da tensão no barramento DC, impedindo que seja gerada uma tensão extremamente alta no link DC, protegendo assim o inversor. Para puxar a carga necessária, é preciso um resistor de frenagem com resistência baixa e potência alta, o que resulta em resistores normalmente grandes. Para saber o valor do resistor, você precisará usar uma tabela fornecida pelo fabricante do equipamento e saber informações como qual será o tempo de parada, características técnicas do motor e da carga aplicada no seu eixo. Se não fizer os cálculos corretos, o seu resistor de frenagem poderá queimar, como aconteceu com este daqui. Para finalizar, não posso deixar de comentar sobre as unidades de freio. Estes são equipamentos à parte que realizam a função de frenagem. Podem ser ligados em inversores, porém possuem um controle próprio. São programáveis e podem ser associados com outros em uma hierarquia de mestre e escravo. Estes são equipamentos à parte